Fala galera, beleza? Começar o videozinho galera, de resposta a trollagem Agradecendo aos mais de 5.700 inscritos Galera, tá aí apoiando, divulgando Porque vocês, vocês são nossos parceiros Sem vocês, a gente não cresce Sem vocês, a gente não divulga Sem o seu like, sem a sua divulgação, sem o seu comentário O canal não cresce Então, muito obrigado a você Tudo de bom pra você e sua família Só temos a agradecer Beleza Vamos lá, a resposta ao vídeo do Juninho A trollagem é o seguinte A trollagem, o ator agiu muito bem Como vocês podem ver no vídeo Minha esposa já estava sabendo Três dias antes O Juninho ligou pra ela Combinando e perguntando se ia dar certo Contra a minha vontade Porque eu já Ela já me conhece Eu já conversei com ela sobre esse tipo de assunto Beleza E o que acontece Quando faz uma brincadeira dessa É bonito o resultado final É bonito você pegar o camarada O aperto que você faz o camarada pensar e tudo mais Mas a gente tem que pensar nas consequências Você fazer uma trollagem por telefone É uma coisa Fazer uma trollagem pessoalmente como foi feita É outra completamente diferente Vê se vocês concordam comigo Por telefone A única coisa que pode acontecer de extrema seriedade De extrema De causar um problema de extrema grandeza Seria a pessoa ficar super nervosa por telefone E morrer do coração De um ataque cardíaco Agora pessoalmente Existem outras consequências Piores Como Vou dar um exemplo Eles combinaram de fazer a trollagem Seis horas da tarde Chegaram na minha casa De onze horas da noite Escuro Todo mundo em casa Aí imagina Dois carros parados Que não são meus Que os vizinhos conhecem Dois carros pretos Parados na vizinhança Com Os faróis ligados As portas abertas Gente correndo para um lado e para o outro Vamos fazer isso aqui Vamos fazer aquilo ali Tarará Polícia podia ter chegado Em cinco minutos E poderia ter levado todo mundo preso Não eu E nem minha família Mas sim o Juninho E os dois amigos deles Beleza Era uma hipótese A segunda hipótese Era eu não abrir a porta Mesmo de Contra a minha mulher Porque ela sabia Ela abriu a porta Se fosse eu Não ia abrir a porta A segunda opção Poderia ser Eu ter chamado a polícia Solicitado A presença De uma viatura Que tinha um indivíduo Estranho Na minha propriedade E ele ia ser preso Por criminal trespassing Invasão de propriedade Criminal E a terceira opção Era eles Tomarem tiro na cara Porque no estado da Flórida Como outros estados Também tem Tem a lei De que Enquanto eu estiver Dentro da minha casa Na minha propriedade Eu sou o rei Do meu castelo E eu tenho o direito De defender a minha propriedade E a minha família E os que estão ali Dentro da casa Do lado de fora Da cerca Da minha casa Tem uns avisos Que chama Sign Escrito No trespassing No soliciting Então significa o que Não vem vender Nada na minha casa Panela Carne Essas coisas Que eles vendem muito E nem Comete o crime De invasão De propriedade Além de ter o aviso A lei me garante Que eu não preciso Ter o aviso De trespassing Basta Eu não estar satisfeito Com aquela pessoa Solicitar Uma viatura De polícia Que vai dar Uma ordem verbal Ao indivíduo De que ele está Cometendo crime De trespassing Então A mensagem da trollagem Foi boa demais Engraçado O camarada lá O ator Agiu muito bem Mesmo ele Cometendo alguns erros Que eu descobri Como eu pedi O passaporte dele Descobri que Tinha outro nome Que ele deu outro nome O nome de ator De que ele tinha Entrado nos Estados Unidos Dia 11 Não Naquele dia Entendeu Então Muita gente falou Ah o André caiu O André caiu O André caiu Beleza Se esse for o objetivo Da pegadinha O André caiu Eu caí no começo Achei tudo muito estranho A mulher participando Me pressionando E o cara Cometendo alguns vacilos Algumas mentiras Como Viajar de táxi De Miami Pra minha casa 12 horas de viagem Pagar só 700 dólares Custaria muito mais Primeiro que ninguém faria isso Só o outro brasileiro Que faria isso Nenhum outra raça Faria isso Entendeu Então Vamos ser sensato Com a parada Que isso nunca mais Se repita Você fazer esse tipo De trollagem Na casa dos outros Tarde da noite E na casa dos outros Né E que A galera no Brasil Entenda o recado final De que Não me coloque Como monstro Não me coloque Como Sem coração Porque Vocês não sabem O que aconteceu Lá dentro Vocês não sabem A minha conversa Com o camarada Dentro da casa Nos 30 minutos Que ele ficou Dentro da minha casa Eu tinha arrumado Um lugar Pra ele morar Já Eu já Eu podia ter Botado ele num hotel Mas ele não tinha dinheiro É Se realmente Aquilo fosse verdade Eu não ia botar O cara pra fora Pra dormir na rua Agora Hipótese alguma Eu nunca Colocaria ele Pra dormir Dentro da minha casa Eu não conseguia Pregar os olhos Tendo um cara Estranho Na minha casa Que eu não conheço Pode ser um criminoso Um foragido Da justiça brasileira Um assassino Um estuprador Estuprador de criança Um pedófilo E entre outras Categorias De má qualidade De criminalidade Então eu nunca Nunca Ah o André Botou o cara pra dentro Eu botei o cara pra dentro Pra não ficar na rua De 11 horas da noite E os vizinhos Terminaram Chamando a polícia Então foi até bom Eu ter botado ele pra dentro Pra acabar com a pegadinha Mais rápido Porque o Júnior Tava lá fora Andando pra cima e pra baixo Então o Júnior Poderia ter se envolvido Com um problema com polícia Não que Ah o André ia chamar a polícia E foder o Júnior Não Eu não sabia que o Júnior Tava ali Eu tinha ligado pra ele Liguei pra ele Júnior Que brincadeira é essa Não eu tô em Miami Digo para com isso rapaz Tem um cara aqui Pegadinha tua E não sei o que lá E ele insistiu E ele tava lá fora O vizinho Achando aquilo Muito estranho Liga pra polícia E a polícia Vem perguntar ao Júnior Que diabo ele tá fazendo ali Quem é ele Identificação e tudo E aí você já sabe Qual o final Então É Não se faz isso Se você tem juiz Na cabeça Você pode estar Com 50 mil dólares No bolso Você não se joga Nos Estados Unidos Dessa maneira Eu vou dar continuidade Desse vídeo Com outras perguntas Frequentes Pra ver se põe Um basta Se resolve Emite a resposta Pra vocês De uma vez por todas Beleza? Eu agir corretamente Da próxima vez Eu posso agir pior Você só conhece a pessoa Você só conhece a pessoa No momento de pressão Não tem nada a ver Eu quero saber Se alguém bater Na sua casa De madrugada Se você vai abrir a porta É uma pena Que você não pode Chamar a polícia A polícia não é eficaz Como é aqui É uma pena Que você não tem arma E você não pode atirar No cara Como a gente faz aqui Então Que fica o recado Pra galera Que não seja feito isso Não faça isso Eu vou explicar No vídeo O seguinte A diferença Entre você vir sozinho E começar Vindo sozinho Na América De que você Por outra mão Pode ter uma ajuda De uma pessoa Que já tá aqui Que já mora aqui Beleza? Mas não me leva mal O Juninho Tá tranquilo Ele é um cara Brincalhão demais Eu não sou brincalhão Eu posso gostar Da brincadeira Fazer brincadeira Mas eu não levo A vida tão Tão a brincadeira Eu também não levo A vida tão a sério Mas eu sou sério Com as minhas coisas Eu levo a vida a sério Tipo assim Não Ah você leva a vida Muito a sério Não Eu sou um cara sério Né? Assim sou eu Desde pequeno É Eu aceitei a brincadeira Né? Aconteceu a brincadeira Mas a mensagem final É essa De que você Você não faça Essa tolice Essa burrada De fazer isso Que o Claudinho Já tentou fazer Com o Tiocoso Fizemos com o Tiocoso E agora O Rodrigo Chegando na minha casa De Miami Eu volto com a parte 2 Um abraço Galera Minha integridade Minha integridade Da minha família Então Você faz o seu homework Tá vendo isso aqui Isso aqui é homework Isso aqui é o dever de casa Você é adulto Você é dono do seu nariz Você Você é um ser humano pensante Pensa Raciocina Pesquisa Vê os vídeos Assiste meus vídeos Não comete o erro falho Que milhares cometem Vai lá atrás Nos vídeos de trás E verifica o que eu tenho Pra falar Se você tomar a decisão Faça a correta De abandonar o Brasil Beleza? Venha com o dinheiro Venha munido de 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 Segurança Beleza?